Você vai botar uma lafaia, mas vamos botar... Porque o Bolsonaro, como ele tem muito, muito trabalho, ele tem que ir na Polícia Federal quase todo dia, né? Exatamente, não. O segundo semestre dele, de 2023, foi quase que dedicado a conversar com a Polícia Federal, né? Ele já podia ficar lá, né? É mais fácil, né? A tendência é ficar. É, então, ele se aclimatando, eu acho, né? Que ele está indo quase todo dia lá na Polícia Federal. Então, agora, tipo, meu... Quem ficou no lugar para ser o maluco da vez, que é o guia espiritual do Bolsonaro, é o Malafaia, né? Para você ver que eu estava bem, né? Exato, cara. O Malafaia estava ali, ele estava meio desorientado, ele parece, né? Esse povo deve estar bem desesperado, né? Conforme as investigações vão andando, coisas aparecendo. Nomes grandes já começaram a aparecer, né? Após a delação do Cid, se falou em Valdemar e Braga Neto. Então, já fica um pouco mais esquisito, né? Imagina onde não estava o pastor. Para onde o dinheiro dele não estava indo. E aqui um tweet do Betiol. Mais uma vez, muito obrigado. A gente está sempre aqui, de certa forma, compartilhando o conteúdo dele. Betiol mora no Twitter também, né? Betiol mora no Twitter. Ele diz, completamente alterado, o pastor Malafaia gravou um vídeo, dizendo que os militares quatro estrelas são frouxos por não botarem o pé na porta do STF. Além disso, chamou o Alexandre de Moraes de ditador de toga. Essa não é nova, né? E já existe especulação de que o pastor possa ter o mesmo destino dos outros bolsonaristas radicais. Vamos torcer pelo toque do TikTok às seis da manhã. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Ó, cenas fortes, hein? Tá avisado. Preste atenção. Sabe por que o ditador da toga, Alexandre de Moraes, comete todas essas injustiças? Primeiro, nós temos meia dúzia de generais de quatro estrelas que são covardes e frouxos. Não tô falando de golpe, não. Escute bem, não é o exército brasileiro, nem general de duas, três estrelas, oficiais superiores, subalternos ou a tropa. Não. É meia dúzia de general de quatro estrelas que são frouxos, que podiam botar o pé na porta. Escute isso. Mantenha o coronel, o Cid, preso há cem dias. Mas dois militares, o Max e o Cordeiro, por causa de um cartão de vacinação, que não é pra ficar preso um dia. Max e o Cordeiro nem foram ouvidos ainda. O Max é pai de dois filhos autistas. E agora, o dia dos pais? Esses caras estão presos por pura covardia de perseguição pra tentar atingir Bolsonaro. E esses generais de quatro estrelas, calados, traficantes, assassinos soltos. Um aí foi pego com quase 700 quilos de cocaína e tá livre. Que justiça é essa? Tá falando do Aécio, ele? Que covardia é essa? E esses generais estão manchando o glorioso exército brasileiro porque não se posicionam. E os senadores? Cambada de frouxo e de covarde. Eu não sei nem por onde... Ó o Luiz aí, o Luiz chegou. Luiz, a gente recepcionou com o Malafaia. Gostou? Nossa, eu tô emocionado, viu? E me diz uma coisa, o Malafaia, ele é realmente religioso? É, mas é... Fica aí o questionamento, né? É, é só... Sei lá, cara. Nem no Velho Testamento esse cara tem papel, assim, digno como religioso. É impressionante, né? É, eu não tenho tempo que a gente não vê ele falando de religião, né? Ele fala muito em Deus e tudo mais, mas, de fato, religião, só política. É, e pelo amor de Deus, né? Então, acho que não tem mais que chamar ele de pastor mesmo, né? Ele não tem menor condição de se apresentar, na minha opinião, como pastor, porque não tem nada a ver com nada espiritual, o tom que ele fala, o tipo de coisa que ele fala. É absurdo, né? E ele tá convocando o quê? Ele quer se martirizar? Ele quer ser preso? Será que é essa a estratégia? É, ele falou que ele se for preso, né, Claudinho? A gente tava vendo hoje aqui, eu te aviso também, Claudinho... Tem outro videozinho aqui, eu separei justamente disso. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele tá pedindo pra ser preso, né? Olha pro meu advogado aqui, ó, se me prenderem, você tá proibido de entrar com água e as corpos. Me deixa lá. Porque se Deus quiser usar isso pra derrubar esses caras, eu sei o preço que se paga. Não entra com nada, não, me deixa lá. Ai, meu Deus. Eu concordo nesse caso, nesse caso eu concordo com ele, fica lá, meu amor. Fica lá. Mas tinha que ser tipo o Big Brother, tinha que ter uma câmera na cela dele, a gente acompanhar aqui de fora, 24 por 7. Mas eu vou responder a você... Eu pagaria o pay-per-view, Luiz. Eu pagaria. Seria o único motivo de eu pagar um pay-per-view. Mas o cara continua religioso, por quê, Luiz? O cara vai viver de quê? Vai viver do dízimo, né? O dízimo, ele... Aposto que o dízimo, ele passa lá, pelo menos toda semana, pra recolher a férias da igreja dele, esse cara. Fernando, demonstrou a preocupação aí com como que o Silas Malafaia vai se virar depois que ele for preso? Aí eu vou trazer aqui o outfit do templo, de novo, essa página maravilhosa que a gente já mostrou aqui mais uma vez. É muito bom. E aí tá o Silas Malafaia com o Rolex dele de 92 mil. Só pra mostrar mesmo que essa galera gosta de ostentar ali um amarelinho bem grosso no pulso, né? Bem pesado. 92 mil. Mas a gente merece, né? Deus deu pra ele isso. Exato, exato. Mas aí ele fica... O levantamento que eu queria fazer, a bola que eu queria levantar pra vocês é Malafaia atacando o alto comando do exército, né? Pra ele falar, os generais de quatro estrelas, meia dúzia de generais de quatro estrelas. Não dá pra ir muito além de meia dúzia, porque de quatro estrelas no Brasil, o alto comando do exército só tem 16. Então o recado dele é ali bem direcionado. E a gente vê um pastor, uma figura a princípio religiosa se manifestando sobre política, o que já tá errado, cobrando militares por não se manifestarem politicamente. Então aí fica o questionamento. O representante da religião e o militar, os dois a 80 quilômetros, que chega primeiro na cadeia. Deixa eu mostrar aqui essa página que o Claudinho colocou aqui, que é muito boa, né, Claudinho? É muito boa, é muito divertido. No Instagram, que é Outfit do Templo. Outfit do Templo. Aí mostra só o espulho aqui, ó. Bolsa de Chanel, Louis Vuitton, tudo com dinheiro dos fiéis, os fiéis otários, coitado. Tanta gente ignora. Aqui, ó, esse aqui, ó, o Valdemar Santiago, aqui, ó, com relógio de 27 mil reais, a outra com mala de 21 mil reais. Ó, o André Valadão com blusa de 4 mil reais. Tudo com dinheiro dos fiéis, né? Minha puta, é, cada dia nasce mais otário e impressionante. Os caras são quase rappers, né? Pela ostentação que... É, cara. Tem que entender. Deus que... Achei a mesma lógica, viu, Claudinho? É. É que teve um livro que eu li quando pequeno, que tinha uma parada de que era mais fácil um camelo passar por uma agulha do que... Vocês lembram de alguma coisa assim, de uma literatura que eu ouvi quando pequeno? Lembro, lembro. Mas sabe o que eu acho que tá fora da moda falar desse cara aí, meu, desse tal de... Esse cara é J alguma coisa, não é... Jesus, né? Acho que tá meio fora da moda. Na igreja, falar os ensinamentos de Jesus me parece... Tá esquisito. É muito surreal, né, cara? Isso é outra face, então. O que os caras acham disso? Ah, então, imagina. Não, é só a outra face desapareceu, né? Não, não, é, tipo, imagina, né? Tem que andar armado se for oferecer a outra face pra como? Os caras são fodas, né? Eu acho que eles trocaram foi de mesquinha. O programa, Fernando Claudinho, relembrando o catequismo. Vamos fazer esse programa aqui no Zona Curva. Nossa, vamos. É? Faz cinco minutos, cinco minutos, uma mensagem pra galera que tá seguindo Malafaia e pastores como ele, a Igreja da Lagoinha, esses caras, pra ver se eles começam a lembrar um pouco, assim, as coisas mais explícitas, né? Tipo, o Sermão da Montanha, não precisa nem muita... Sei lá, é muito explícito, né? O significado. Tem muita coisa muito explícita no ensinamento que você, como conservador, pode pegar Jesus como referência. E não tem nada a ver com o que prega, mesmo os deputados evangélicos aí que você vê na CPI, o papel lamentável que os pessoal fazem. Não, e a gente vê aqui em São Paulo, né? O ódio que essas pessoas tendo... A gente até comentou outro dia aqui, né, Claudinho, do Padre Júlio. Aí chegou um tiozinho lá, foi lá na igreja do padre lá, colocou uma mensagem... Ameaçando o padre de morte. Será que ele fez isso pra aparecer e virar candidato à vereadora, uma merda assim? Eu acho que é um tiozinho que fica em casa no WhatsApp, cara. Fica um tiozinho... Ele foi lá e colocou meio naquela caixa, que acho que a igreja tava fechada. Tem uma imagem do tiozinho. É um cara de 70 e poucos anos. Escreveu a mão, cara. Escreveu a mão o bilhete dizendo que o padre é petista. O padre que ajuda os moradores de rua é petista.